Bom dia, galera! Tá começando mais um vídeo. Eu, como sempre, tô com o cabelo bagunçado. Acabei de chegar da caminhada. Olha quantas horas que é agora. Eu sempre meto a mão aqui. Vou retirar o casaco aqui, assim, ó. Agora são 11h38. Acordei hoje bem cedo, mano. 6 horas da manhã já, ó. Botei um vídeo no YouTube, que vai entrar hoje, daqui a pouco. Editei um vídeo. Fui ao mercado a pé, comprar frango pra fazer no forno. Mano, já fiz muita coisa hoje. E hoje vai ser um vídeo mesmo de rotina. Nosso rotinão aí, basicão aí pra vocês. Nossa rotina básica, entendeu? E é isso aí. Deixa seu like, deixa seu comentário e vem com nós, que o bagulho é louco. Karina, dá bom dia. Ela não quis dar bom dia. Senhoras, dá bom dia. Bom dia. Bom dia. Dá bom dia. Sempre foge. Vamos lá nos animais, que eles dão uma mão no dia pra vocês. Vamos ver como tá a situação dos animais. O Xande, como sempre, morto, né? Bom dia, Xande. Bom dia. Bom dia. Sebastiana. Bom dia. Bom dia. Isso é o bom dia dela. Dá bom dia. Dá bom dia. O pai te pega. Dá bom dia. Dá bom dia. Dá bom dia. Cadê o bom dia? O pai só dá a Xuxa e você dá bom dia. Tá aqui. Tem que dar bom dia. Dá bom dia. Dá bom dia. Dá bom dia. Dá. Bom dia. 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 Tá bem. Pronto. Venceu, pai. Ó, vida boa dessa. Nós estamos assistindo Bichos Curiosos. TVzão. Né, Karina? Domingão fiz. Que o quê? Pode ainda. Tá tampa. Faz. Ó. Pronto. Vai mais. Porque tá frio. Já tá tudo bem. Tá bom, né, Karina? Só o almoço. Já tá pronto. O almoço. Traga o almoço. Nós temos fome. Me dá boa, né, galera? Cadê o ramo, Rana? Nós estamos com fome já, né, Karina? O frango tá no forno. Também espera pra almoçar. E depois, mais tarde, temos que ir na loja. Que a Natália vai trocar uma blusa dela. Que ela ganhou de presente. Enquanto isso, nós estamos de boa assistindo televisão. Tem sal, não, Karina? Não. A Natália fez batata pra Karina, mas não colocou sal, não. Sopra, 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 sopra. Olha como é que ela sobra. Mas tá gostoso, tá não? Mesmo sem sal. Eu acho que tá, né? Queimou um pouco. Eu vou pegar o frango. O frango aí no forno ficou bonito. Você pegou o peito pra ela? Aham. Karina, o frango tá gostoso? Tá gostoso dos frangos? Tá gostoso? Você gostou do brinquedo? Gostou? Gostou? Ficou tonda, né? Só rodava? O que que você quer? Abra. Não, abra não. Quer que tira? Não pode ficar descalço no shopping. Ela não gosta dessa bota, né? Ela não gosta dessa bota nem... Roda. Mãe, dinheiro. Mãe não quer dar dinheiro, Karina. Não tem mais dinheiro. Baba, dinheiro. Baba. Baba não tem dinheiro, Karina. Neymar. Roda. Isso é um rodão. Karina. Karina. Já foi às compras, né? Aí, galera. Karina já foi às compras. Toda... Toda chicona, né, Karina? Olha a elegância dela andando no shopping. Nem dá ideia pra nós. Nem dá ideia pra nós. Ah! Galera, acabamos de chegar em casa. Karina. Fomos rapidinho no shopping. Só que a Natália foi lá comprar uma blusa. Não, ela foi trocar. Ela foi trocar. Vladimir, se você estiver vendo o vídeo, a Natália trocou a blusa que você deu a ela porque ela disse que não gostou daquela blusa branca. Aí ela trocou por essa vermelha aqui, ó. Abre aí pra ele ver. Abre. Pronto, a Natália trocou por essa. Eu gostei. A minha tá aqui, ó. Tô usando ela. Karina, quer bolacha? Mãe, abre o pacote de bolacha. Karina, quer bolacha? Eita! Eita! Bolacha, bolacha! Nossa! Dá uma bolacha pro meu pai. Essa é boa, filho. Nossa, o catarrão, meu irmão. Uh! Maravilha de um zé. Peraí, peraí, peraí. Sai, Sander. Maravilha de um zé. Hummm, boa. Carinha. Mesmo boa essa bolacha. Só uma só, baby Pronto, pra cá Então, mãe Guarda aí, senão vai espalhar tudo Êêê, bundão Vai espalhar tudo Faz uma pose bonita Vou tirar uma foto pra botar Desfila, desfila Agora volta, agora volta Vai mais uma vez Esse aqui é meu irmão Pra meu aniversário Troquei, mas Mas agora tá bom Tá bom, Garina? O que você tem a dizer? Usa-se, né? Nathalia hoje foi do shopping de bermuda, olha isso O inverno, menos grau aqui Cinco graus negativo, abaixo de zero Se é negativo, é abaixo de zero Aí dança, hein? Dança, Karina Cuidado Cuidado Eita Cadê bebê? Cadê bebê? Bebê Fala, bebê Ela fala bebê tão giro Ela bebe Não, não, não Não? Não, não dança mais não? Não Fez cocô, bebê? Fuh Ela fez cocô Ela chegou perto assim Cocô Cocô E botando assim Ela já fala Calma Agora quem tá fazendo cocô É a mãe Não, tô brincando A mãe tá Karina Tu vai ter que tomar banho agora, né? Né? Fez cocô? O que que você fez? O que aconteceu? O que? O que aconteceu? Cocô? É cocô É cocô? Cocô? Vamos tomar banho, né? Agora tá nova Tomar banho Tá enchendo a banheira dela? Vamos dar banho nela Por acaso ela fez mesmo Cocô Karina Eu já tô me enchendo a banheira Eu já tô me enchendo a banheira Eu já tô me enchendo a banheira Aí galera A Karina já tá de banho tomado Isso aí Galera Ela tava meio Lembra que eu disse aí uns vídeos atrás Que ela tava meio ruim pra comer? Não tava querendo comer Agora tá comendo Que é uma beleza Sabe por que ela não tava comendo bem? Porque tava nascendo um dente nela aqui embaixo E eu em cima acho que a giva dela doía um pouco Ela perdeu o apetite Mas agora os dentes nasceram O bichinha tá aqui com homem Olha isso Karina Olha lá Comendo aqui Arroz, feijão e peito de frango Picadinho no meio É a janta dela hoje Né Karina? No almoço ela comeu purê de batata E agora? É peitinho de frango com arroz e feijão Vamos Olha isso Eita, entorna Mas é assim mesmo Tá comendo bem É o que importa Ehehe, Soneira Ela comeu tudo, galera Traz o que? Água Água? Tá bem A Natália agora vai fazer ela pra dormir Hoje ainda precisa Normalmente a Natália faz ela dormir Pois ainda Tá sem a roupa de cama A Natália lavou a roupa de cama Ainda não colocou Tá tudo bagunçado Mas aí a Natália faz ela dormir na cama E depois Taca ali pro berço Pro berço dela Entendeu? Esse ano nós já vamos montar o quartinho dela Na verdade já estão começando a montar Esse ano nós vamos completar ele E ela já vai dormir no quarto dela Tem que ser, né? Né Karina? Dá tchau aqui, tá? Dá tchau, bebê Muito grande Dá tchau Dá tchau pra Iluli Luli Tchau Dá tchau, mãe Pra Iluli Luli Tchau Dá tchau, Karina Tchau